A Flor do Sentimento Onde nada vingaria Num coração deserto Ou na escuridão de um dia Breve flor tatuada No coração de quem espera Durador inferno Fragil primavera Fragil primavera Tatuada No coração de quem espera Durador inverno Frágil primavera Bela dama do inferno Que a redenção convida A eternidade de um instante No segundo de uma vida Bela dama do inferno Que a redenção convida A eternidade de um instante No segundo de uma vida Efemera, flor, efemera Efemera, flor, efemera Uma tomada Fragil primavera Fragil primavera Amor Mininho é